Eu achei muito bacana, parabenizo o Isaia por mais essa iniciativa, porque através dessa horta não só os colaboradores estão sendo beneficiados, como as creches também, onde as coordenadoras das creches vêm, recolhem as verduras, recolhem o chazinho para as crianças. Mais uma vez, o Isaia, ó. Também aproveito nessa hora e peço para você, venha visitar nossa horta, está aberto para aquele que quiser. O Isaia, ele foi muito assertivo no que ele criou esse programa de sensibilização de professores. O principal stakeholder que faz a entrega para o aluno é o professor. E esse professor, ele precisa estar muito bem preparado. No que envolve a questão aí da reunião, do encontro dos docentes, com essa liberdade que a gente tem para trabalhar em sala de aula, voltada à realidade do aluno, faz com que eu tenha aí uma enorme satisfação de fazer parte desse time do Isaia. Essa experiência foi maravilhosa. O GBA, assim, cumprimentou aquilo que eu já tinha como experiência de vida, né, na área de consultoria, de responsabilidade social, sustentabilidade. Aqui se fala em desenvolvimento sustentável o tempo inteiro, em transformação, em inovação, em empreendedorismo. Então, maravilhoso. Esse programa é um programa muito interessante. Ajuda a complementar o nosso ensino acadêmico, isto na faculdade. Aprendemos muitas coisas, como trabalhar em grupo, algumas diferenças na sociedade. E espero desse curso muita coisa ainda que vai ser produtiva para a nossa carreira profissional. Participação no Isaia Business foi muito importante no desenvolvimento do nosso modelo de negócio. Toda a assessoria do Isaia, né, as mentorias que nós tivemos lá dentro, a interação com outros empreendedores, que possibilitou a gente desenvolver esse modelo de negócio no formato que ele está hoje. O Isaia Business foi muito importante para a gente nesse sentido. O Isaia Business foi muito importante para a gente nesse sentido.